E aí, Valdemar, a piscina fica pronta pro fim de semana? Ó, deu zebra aí, doutor. Ih, mas eu convidei um mulherão pra tomar banho de piscina, depois um jantarzinho à luz de vela. Ó, o jantarzinho à luz de vela não vai dar também. Deu zebra na pintura da sala. Eu falei pro senhor comprar tintas Renner. Pô, Valdemar, assim só sobrou o quarto. Alguma coisa tinha que dar certo pro senhor, né, doutor? Imagina. Para não dar zebra, vende com Renner, a marca do cavalinho. Valdemar.